Você que inicia o automóvel, eu dirijo o argumento. Você que inicia o automóvel, eu dirijo o argumento. Você que inicia o argumento, mas cola seus olhos. Eu vou curtir e vai acontecer. A vermelha, que vai ser o carro. Ao da frente, você está no técnico do mente. O que entra e vem, mas voltou a sua bala. Vai, 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 vai. Seu carro é rico, sabe o mais adiado? O que é assim? Automóveis. A supera mente pública. E o ônibus móveis. A supera mente pública. Automóveis, automóveis. A supera mente pública. E o ônibus móveis. Já são os testes, os outros vagos. Vindo que atrás dos olhos dele, Vindo que atrás dos olhos dele. Vindo que atrás dos olhos dele. Quem sabe, quem sabe? Quem sabe, quem sabe. Quem sabe, quem sabe. Quem sabe do doante. Carrafato. Você supulha o aparato. Você da vem, enquanto eu ia. Só que você não tinha nada por lá ia. Você que inicia o automóvel. Mas eu dirijo o seu problema. A minha lógica me desce Eu sei bem, o recrutável E recrutabilidade Automóveis Adoperamento e busca Uh, alguns nove Adoperamento e busca Autonóveis, automóveis Uh, alguns nove Uh, alguns nove A minha lógica me desce A minha lógica me desce A minha lógica me desce A minha lógica me desce